Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no Roblox, só que dessa vez... Meu Deus, a mim ajuda! Meio que já fui destruído, meus amores, mas tudo bem, acontece, como vocês estão vendo, eu sou aqui para iniciar uma aventura com o meu amigo Lala, do Lagartixo! Não é Lalazinho? E como vocês podem ver, nós temos que sobreviver aos gigantes, e o gigante da peixe é o esqueleto, que já me derrubou 35 vezes, mas eu sigo pleno... Ele não me derrubou nenhum, eu sigo, só uma vez! É, eu te treino, só uma vez! Ai meu Deus! Ele está acima de mim! Ai! Ele te esmagou a mim! Eita! Eu para todo lado, eu para todo lado! Gente, eu estou adorando essa musiquinha! Eu tirei a música! Dançando, dançando! Tirasse! Primeiro! Ai meu Deus, ele me esmagou mais uma vez! Será que essa música tem direito autoral? Vem, Ami! O que que tu acha? Não sei, Ami! Tem TV? Eu acho que não, né? Comprei um silingue! Ami, comprei um silingue! Sério? Ai, eu também quero comprar, mas... Gente, eu vou tirar isso de fora! Vale não! Eu vou tirar isso de fora! Arruma ali, ó! Eu estou com um pouco de medo, de preocupação, sabe? Um pouco preocupado! Ai meu Deus! Mas beleza! Ó! A gente vai fazer o seguinte! Vamos comprar armas, né? Outras cositas, mas... Eu posso comprar o silingue já! Posso! Mas vou comprar... Deixa eu me deixar daqui! Nossa! Eu posso comprar muita arma! Vou comprar aqui o revolver! Pronto! Comprei! Amigo, mas tem que comprar sem robux! Sim, eu comprei sem robux! Tá! Foi porque eu mereci! A companhia foi porque eu mereci! Tá, vou matar ele aqui, peraí! Nossa! Agora é tiro, porrada e bomba, meu amor! Tira o porrada e bomba com a gente! Vem com a gente! Mata ele, gente! Mata ele, mata ele! Mata ele, mata ele! Pega 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 ele! Ele é todo desengonçado, né? Tico-tico! Vai! Vai! Tico-tico! Vai! Tchacu-tchaco! Vai! Tchacu-tchaco! Ai, gente é muito cantor musical! Vocês gostaram! Ai, tu gosta de conseguir dinheiro pra comprar o Tarma! Calma! Ai, minha! Tô com muito dinheiro também pra comprar o Tarma, já quase! Eu tô adorando! Pá, 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 pá! A gente tá quase batendo ele! Ai, vai mudar de mapa e de gigante! Vai, mamê! Distrai! Distrai! Eu tô levo 3! Eu tô levo 3! 2B! Ai, eu queria ser sobrevivido sem morrer! Que ótimo! Mas a gente... A gente vai ser os que porta, né? Mas enfim... Eu vou comprar... Vou comprar essa outra arma que é de banana! Que da hora, Mi! Olha a minha arma! Não tem dinheiro! Eu tô com uma arma de banana! Ai, que mapa lindo! É de parque de diversões! Eu comprei a arma normal! Eu comprei uma arma de... Nanono! Ai, gostei demais! Vou ficar jogando, gente! Dá só uma olhada, Mi! Na minha arma de... PÁ! PÁ! Que arma estranha! Que tipo é esse? PÁ! Que tipo é esse? Ela é muito estranha! Mas não tem problema! Olha! Nossa! Mas essa arma atira muito rápido! Eu adorei! A metralha adora! A metralha é mais rápido! Trá, 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 trá! 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 Sabe o que que eu gostei? Eu gostei que conforme você vai dando upgrade na arma, você vai ganhando mais dinheiro, ela vai ficando mais rápida e você te level mais rápido também, sabia? Amigo, ele vai me esmagando a cara, eu não acredito! Sério? Eu vi ele te jogando na parede, foi muito trágico! Eu fiquei com dó! Eu fiquei com dó! Eu não vou mentir! Fiquei com dó de ti! Mas esse bicho é estranho! Cara, tu não pode destruir nosso parque de diversões! Tá bom! Só porque tu é grande! Não pode, cara! Cala a boca! Fica aqui alto! Ai, Amigo! Destruiu tudo! Ai, que comando vano, trá, trá! Ai, ele tá vindo pra cima de mim! Eu tô vindo de longe! Tem que ficar de longe, Amigo! Tem que ficar de longe! Ai, Amigo! Tá vindo pra cima de mim, Amigo! Gente! Ai, interclick, interclick, interclick! Ai! Ai, meu Deus! Eu preciso correr! Eu vou correr! Eu vou correr! Eu vou correr! Eu vou correr! Meteoro! Me matou! Ai, Amigo! Me ajuda! Morra por mim! Claro que não, gente! Tão zoando! Ai, tá level 17! Já dá pra comprar outra arma, será? Acho que já dá! Ô, level 17! Level 7 ainda! 8 agora! Por isso que é importante você ficar de olho nas armas, Amigo! Vai comprando, 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 comprando! Que aí você vai ficando upgrade, upgrade, upgrade! Entendeu? Nossa! Que trágico! O cara virou um pedacinho de pão! Ai, meu Deus! Meteoro da paixão, explosão de sentimento que eu não pude acreditar! Sentimento que eu não pude acreditar! Como é bom poder te amar! E esses dinheiros que aparecem no mapa? Eu acho que dá uma grana a mais! Amigo! Mas eu não vou lá buscar! Agora eu vou dar de cric-clic! Ai, eu vou pegar! Cadê o lado do outro lado? Nossa! Eu tô com quase 3 mil pila! Nossa, eu tô com 1.100! Porque eu sou rico! Eu sou! Gente, eu não quero morrer! Eu não morri até agora! Não é possível! Caraca, eu tô jogando antes! Quê? Tô jogando antes! Meu anjo! Caraca! Eu tô comando! Se eu tô vivo, foi porque eu mereci! Boa! Matamos! Eu sobrevivi! I'm on the survival! I'm on the survival! Caraca, o cara é level 128, amigo! Sério? Eu vou comprar outra arma! Comprei! Vou comprar outra arma também! Comprei! Essa bazuca! Que da hora! Caraca! Tu já comprou a bazuca! Mentira! Não é bazuca não! Eu comprei a bazuca! É o Mario que joga uma bolinha de taco! Sei lá! Ai, gente! Eu acho que eu vou entrar no meu castelo! Porque eu sou! A gente joga bananinha! Gostei desse jogo! Vou ficar jogando! Sim! Eu adorei esse game também! Ai, já já o bicho vai aparecer! O que você acha? Gente, vocês gostaram? Quero saber! Ai, de novo esse bicho louco! Cadê o bicho? Tá ali, ó! O bacon! Bacon rare! Very rare! Ah! Ai, ele tá vindo por cima de mim, amiga! Não vai ter como eu me escapar! Eu acho que eu estou me desculpando! Moça! Se sacrifique por mim! Brinquedo! Gente, queria informar vocês que eu tô vivo! Então vocês não precisam se preocupar! Acho que eu vou fazer um jitter-click Que daí vai mais rápido Eu tava segurando Só Gente, ai Ami, que susto Tu apareceu do nada Não é que tu é feio Nada do tipo, claro que não Mas é porque eu levei um susto Só tu dá o zoom, né Ami, dá o zoom Calma, Amore Calma, Amore Só em castelo pra eu poder te ver Eu tô atrás de ti Não, bicho Ai, ai meu Deus, Ami, eu achei que tu queria ver Uma beleza dessa Não é todo dia de se ver Ai, ele tá ali, vai, a minha atira Tá vindo, tá vindo, tá vindo Gente, eu fui atingido pelo raio Que horror Ai, que saco, eu só queria ficar Vem, vai, vai, vem Agora também eu vou pra cima igual um louco Seu desengonçado Eu não quero nem, sabe Eu não tenho medo Desse fresco Hoje eu já Agora que eu já morri Ah, cara Não acredito Minha atira não me pegou É, o raio tinha me pegou Você tem que ficar andando assim Se protegendo nas árvores Porque o jardineiro é Jesus E as árvores não Ai, minha atira não tem mais medo? É, também não Vamos Dá-lhe bolota na cara dele Pode vir Meu amor Dá-lhe bananá Dá-lhe bananá Dá-lhe bananá A escola é que você é professor Eu sou o diretor Ai, meu amor Nossa, esse dinheiro dá muito dinheiro, Ami Vou pegar sempre Dá duzentos e pouco, acredita? Pois é Gente, ele adorou essa música, né? Vocês notaram? É que fica na minha cabeça Não sei, meu amor Eu percebi Ai, gente, ele tem que morrer antes dele me matar Bota ele Bota ele Obrigada, gente Obrigado a todos os meus fãs que estão me adorando esses dias Gente, obrigado a todos os meus fãs que me adoram todos os dias Eu amo vocês demais A minha família Os meus amigos O lagartixo A cor de ter minha namorada O sonho dele Para, eu estou apaixonado por ela Ai, gente Nem dito para você Então, cara, você me viu Oi? Nem dito Quem é que ele é apaixonado Quem é emocionado? Quem é que ele é apaixonado? Eu não sou emocionado Nem apaixonado Não, quem é que ele é apaixonado? Por ninguém, graças a Deus É, por ninguém sim Olha Quem é o sobrenome dele? Você para Você para Porque eu tenho dignidade e honra Eu procurei Já é ninguém É o nome da pessoa Que legal Ai, seu bicho novo Ai, meu Deus Nossa, que delícia Obrigado Já me jogou na parede Ele me chamou de lagartixa Precisava fazer a tabiála Mas que comando O bando Trá 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 Gente, eu adorei esse zumbi Parece meu amigo lagartixa É verde igual Mas isso aqui A gente consegue matar mais rápido Nossa, dá muito dinheiro essa arma, cara Dá 7,13 7,13 Ai, tu tá com a mesma arma que eu Que saco Achei que só eu tava brilhando Achei que só eu brilhava tanto assim Achei que comando Amei, só pra eu saber Qual o teu level Não é por inveja nem nada Não é comparação nem nada Eu não quero comparar Porque cada um tem seu progresso Já dizia o filhado Fala em mão, Sócrates Ela levou 14 Aqui Ainda Ai Eu dou 22 Tudo bem Eu comecei agora Eu também Aham, achei Logo que jogou na mecha E mentira, gente Claro que não Ficaram Acho que comando Trá 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 Gente, nesse jogo A gente vai ficar um cadavão mais forte Cada vez mais grande Então é importante a gente ter muita coragem Muito amor por Jesus Também Eu tô aqui em cima da casa Tirando ele Ai meu Deus Desculpa, moço Não foi minha intenção fazer isso Tá? Pode ir pra lá Meu amor Meu beijado Ai que nojo Que isso? Nada, meu amor O que é isso? Mastigando Mastigando ainda Gente, se você estiver comendo Me perdoe É porque A verdade tem que ser dita Doa o que doer Né, Ami? É A gente abaixar A gente abaixar A gente chega a estar contendo Na verdade Porque vocês sabem Vocês sabem Que eu sou uma pessoa muito sincera Eu digo tudo pra vocês Tudo? Eu também Digo tudo Digo tudo Digo tudo Gente, tô emocionando Muito obrigado a todo mundo Que acreditou em mim Que me apoiou Que me deu força Nos comentários Eu sabia Só isso aqui, amigo Só isso aqui Eu acreditei Tá bom? Ai, Ami Tava me despedindo Isso aqui é útil Tá me despedindo Já, pessoal Isso Mas Vamos jogar só isso Ah, vamos jogar só mais isso, pessoal Deixa muito like Não se inscreva no canal Meu Deus Que isso? Gente Ele é transparente, Ami Mas fica bugue Eu também Eu tava andando pra cima dele Depois que eu vi que ele era transparente Caraca Gente, que da hora É um fantasma Ele tá bugado, amigo Não, é ghost É ghost inglês É fantasma Olha, menino Cara, olha a cara dele Que coisa feia Assustador Ai, prefiro jogar em primeira pessoa Primeira pessoa Nossa, dá pra jogar em primeira pessoa Dá Dá azul Descobri No final que eu descobri É o Google Gente, que da hora É muito melhor jogar em primeira pessoa Que parece se falha, gente Ah É É, é boa que a gente já treina Olha, meu amigo É, é boa que a gente já treina Nem isso é mentira Eu já treino a mira É isso aí Olha, eu vou dizer que meu amigo Com a mira dele é ruim Mentira, gente Não me leve a mal Gente, queria dizer uma coisa pra vocês Eu tô namorando Brincadeira Deu nada O sonho, gente Ele sonha O sonho O sonho ele tá Sim Acho que comando Vão no trá Gente, tava demorando Não tem Tava demorando O trá Tá atrás dele Vem, vem, vem Vem, vem Ai, a minha metralha O dedo não pode parar O dedo não pode parar O dedo não pode parar Eu morri Ai Que isso Gente, sabe o que eu adorei? Eu adorei que essa minha arma agora Ela lança coisas corouridas Fazer o bicho Ah, calhar Calhar Fantasma transparente A gente tá jogando em primeira pessoa Porque tá melhor Acho que é por isso que eu não venci em todas No caso, eu sobrevivi em todas Venceu, venci Porque a gente detonou ele Mas acho que eu não Não sobrevivi em todas por isso Me desculpe Ui, eu desviei Gente, isso aí é o efeito sonoro Que eu tô fazendo Gente, você tem que clicar, pelo amor de Deus Gostado? Gostado, eu não fui de sonoro Gostado, eu tirei o som Broco Broco Brick Gente, dá licença Porque eu sou muito bom nesse vídeo Tá bem difícil Ultimamente Vai, Ami Gente, mentira Todo mundo morreu Mentira, eu sobrevivi Dos meus sonhos Cadê ele? Deu joga Ai, não dá pra eu comprar Olha esse mapa, que lindo Ah, vamos jogar mais uma vez, Ami Ah, mais uma Gente, me desculpe E a última A gente promete A última Esse mapa a gente não foi ainda Eu vou subir, Ami, aqui em cima Será que é melhor? Vamos subir, vem Vai ser mais perigoso Mas a gente gosta Ele vai derrubar a gente Subi, Ami Ai, eu vou subir bem rápido Vem subir bem rápido, ai meu Deus Corre Já pensou se ele nasce aqui Aí a gente tá bem errado Tá, tô aqui Meu Deus O ninja noturno Playboy Eu tô aqui Gente, ele é playboy É Supreme Ai, me tá tudo balançando Amigo Eu tô aqui em cima A minha mãe tá tudo balançando Eu saí, saí, saí Eu não vou descer, não Você desceu porque eu desci do salto Você não tava dando Do salto, lagartixo Eu desci do salto mesmo Gente, a escada caiu Não tem mais como eu descer Então vai assistir Mas que coma dúvidas Gente, ele faz um monte de raio Ele é todo bonitão Sim Bonitão, lagartixo Gente, eu tô aqui em cima Cadê? Ainda, pleno Comprei o trabalho A ver, gente Ah não Ah não, Ami Não aceito Alguém com uma arma é o melhor caminho Gente, não tá dando pra mim atirar nele Ah, Ami Ela dá menos Mas ela é muito mais rápida, né Sim, ela dá menos Mas é mais rápida Eu tô level 30 Pra você ter uma noção Já Ah, não precisa digitar click É só continuar Sim, não precisa Não precisa secar meu rim Tem o mouse De destruir o mouse Ai Gente, eu ainda tô aqui em cima Vocês podem ficar tranquilos Era aquele que tivesse morrido Porque, nossa, ele destruiu tudo Ficou todo vermelho Ele meio que não consegue Porque essa torre Nossa, Ami Ele não tá fazendo nada Ele tá parado, né Acho que ele travou Travou, travou, travou ele Ele tá preso Ai 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 Meu Deus Eu caí na cabeça dele A minha Eu tô na cabeça dele Gente, ele me pegou A chocó Ele me arremessou na parede, cara Calma, muito Calma Eu tava tomando você Mas é que o meu amigo Tava muito engraçado Meu Deus Calma Meu Deus Gente Gente, ele é muito forte Pensate no zap Deixa o like Se você não deixou ainda Deixa o like Senão ele vai te pegar Senão ele vai te pegar no olho Vai dizer assim Vou te pegar Nossa, amigo Tô level 22 Tô level 32 Quase Meu Deus Tá vindo na minha direção Tá vindo na minha direção Ai, gente Já morri Então pode vir na minha direção Se botar teu amor na vitrine Ele não vai valer 779 59 59 29 29 This is my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer 449 29 29 It is my love It is my love Se botar meu amor na vitrine Ele nem vai valer 499 99 Gente, vocês gostaram da nossa música? Eu espero que vocês gostaram A música se chama Is my love Estou com 3 mil já, velho Eu acabei de comprar minha arma Meu Deus, estou com 9 mil Ai, meu Deus Eu quero Você dá para comprar minha arma? Meu Deus Deu uma arma de foguete Mentira Eu quero Eu quero Eu quero Ai, eu estou vindo nesse jogo Agora eu não consigo mais parar Gente, eu adorei, cara Vocês acreditam que agora Deu uma arma de foguete Dá para acreditar Gente, isso aqui agora Gente, eu estou Eu vou ficar aqui por aqui Tá, amigo? Nossa, que lindo Esse mapa Gente, agora é sério A gente só vai ver O boneco nascer E aí a gente vai ter Tá bom Gente, eu só mais uma Agora é o último Não, não é mais uma, amigo É só ver o boneco nascer Amigo, é só para a gente ficar na torre Para ver quem sobrevive primeiro Se a gente morrer, tudo bem Tá Esse é cada Cada um tem que ficar numa torre Não pode descer Isso, isso Não pode descer Ai, meu Deus Neta do meio, será? Porque morreu Ai Não, gente Espera aí que eu vou trocar de torre Essa aqui não vale Eu não gostei dessa torre Estou fazendo para a minha torre Ai, amigo, olha só Está vendo os confetes Cadê a minha arma? Gente, já era Ai, derramou Gente, morreu Ai, não morri ainda Não morri ainda Pega o meu amigo Pega o meu amigo Eu não Eu não Eu não Pelo amor de Deus Eu não Eu não Moço Pelo amor de Deus Moço Não Não, esse é o meu amigo Vem, bobão Vem, bobão Vem Morri Vem, bobão Vem, bobão Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostarem Eu deixo o like Se inscreva no canal Ai, bom, eu estava brincando Ative as minhas notificações Para vocês não perderam o vídeo E é isso Muito obrigado Por ter assistido até aqui Tá bom? A gente adorou hoje, Ju Um beijo E até os próximos vídeos Tchau O Lala está indo Junto com o Menino Gato Fui Tchau Tchau